O Fred sempre fez de tudo para te agradar e você estava sempre de cara amarrada, insatisfeita. Ele era apaixonado por você, Clara. Aliás, eu nunca vi um homem tão apaixonado assim em toda a minha vida. O que você pedisse, qualquer coisa que você desejasse, ele sempre dava um jeito para fazer à sua vontade. Lembra quando você quis ir para Buenos Aires? Vocês estavam sem dinheiro, ele vendeu o carro, comprou as passagens e vocês foram passar o seu aniversário lá assistindo um show de tango. Quando chegou lá, aposto que você reclamou do hotel. Você precisa mudar esse seu jeito, Clara. Sabe, está sempre exigindo mais e mais. Tudo o que o Fred fez, você sempre achou pouco. Acho que está na hora de você acordar. De correr atrás, de lutar pelo meu irmão. Você sempre diz que o ama, que não pode imaginar a sua vida sem ele. Então mostra isso para ele. Luta por ele. Você vai ter que provar que amo o Fred de verdade, Clara. Agora, o que você vai precisar fazer para tê-lo de volta? Não sei. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL